Falando em oportunidade, gente, olha só, atenção alunos do ensino fundamental que buscam qualificação. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagos, está com vagas abertas. O Israel Espíndola tem as informações pra gente agora. Oi Ana, bom dia. Começa a semana trazendo oportunidade de curso técnico para os alunos do ensino médio. Isso porque o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul abriu a inscrição para a Seleção 2023. São mais de 1.600 vagas em todo o Mato Grosso do Sul, inclusive para o Campos Três Lagoas. Aqui são oferecidos os cursos técnicos de eletrotécnica e técnico de informática. Agora preste bem atenção no prazo, porque as inscrições vão até o dia 5 de outubro. As provas serão realizadas no dia 23 e o valor da taxa de inscrição é de 20 reais. Mas de acordo com o edital publicado pelo próprio Instituto Federal, haverá isenção para aqueles inscritos que solicitarem. Basta comprovar ter terminado o nono ano ou estar matriculado em uma escola pública ou então o candidato ser cadastrado no Cade Único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais. Agora preste bem atenção, porque para a isenção o prazo vai até o dia 23 de setembro. Ana?